Vamos agora ouvir o sargento Gleitson Santos, que vai falar sobre aquela tentativa de homicídio registrada na madrugada dessa quarta-feira no bairro Santa Cruz, em Caratinga. Três pessoas foram presas. Ele vai contar pra gente aqui, Bebeano. Devido a pessoas terem ouvido disparos de arma de fogo e no local ter uma moto ao chão. Então, imediatamente, as viaturas deslocaram para as proximidades. E, enquanto uma viatura cuidava do local, fazia a observação do local, as demais viaturas circularam ao redor e conseguimos a prisão de três pessoas. Duas delas feridas e que não estão do mesmo lado. São pessoas algozes, um do outro. E no hospital, todos foram encaminhados para o hospital, no hospital houve um início de um novo confronto entre as partes, um novo atrito entre as partes. Mas nós estávamos no local, conseguimos apartar e agora é apurar os fatos. No local foram encontrados vestígios de mais de uma arma de fogo, ou munições, ou estojos, de dois calibros diferentes. E as pessoas que estão feridas, os dois feridos, não são do mesmo lado. São pessoas, a princípio, inimigas. O que deixa a entender que houve troca de tiro entre as partes. Não tinha muito movimento na rua, foi no Santa Cruz, já divisa com o doutor Eduardo, porém os autores saíram do local. Eles foram, provavelmente, um dos envolvidos que foi em troca de tiro, eles saíram do local e foram perseguidos pelos outros. Não houve confronto com a polícia militar, não houve confronto com a polícia militar. Foi uma prisão tranquila, foram encontrados ainda na rua, na abordagem não resistiram. O confronto realmente é entre as partes. Houve mais de um local, o local onde houve a troca de tiro e o local onde eles foram encontrados. A perícia ainda está prolongando os seus exames e agora também fará os exames nos envolvidos.